Salve, salve, distorção na área. Como prometido, temos hoje Ailton, ex-última tribo, mas também Ailton, renovado aí, né, com o trabalho que vai trazer pra gente aqui. E também, logo após a entrevista, tem a enquete Top 5 de distorção, número 44, o ano tá acabando. Falta oito semanas, ou sete. Ano longo, mas tá indo. Ano da vacina, rapaz. Com vocês, Arthur Felipe aqui do lado, na técnica Pablo Henrique, ocultamente. Eu sou o Alexandre Roy, e aqui é Ailton, o homem da tribo. É, com vocês aqui. E aí, meu velho, bem-vindo aí. A pandemia atrapalhou muita coisa, mas você saiu da toca. É, realmente saindo da toca agora, porque é a primeira interação social, que não seja pra comprar comida, coisa assim que eu tô fazendo. Nesse período. Aí tem aqui dois álbuns. Seriam dois álbuns? Na verdade é um álbum só. O outro são músicas que eu lancei semanalmente no YouTube. Tô lançando ainda. Ah, é, né? Eu fiz um autodesafio pra lançar uma música por semana até o final do ano. Mas isso é proposital ou um autodesafio? Foi um autodesafio. Eu tinha muita coisa produzida, muita composição feita, coisa antiga. Outras que estavam novas e o que eu tava com vontade de gravar. E aí resolvi sair lançando. Mas... Então vão ser, no total, 25 músicas até o final das vezes. Ô, 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 Ailton, como é que foi essa vibe musical na sua vida, velho? Como é que é essa coisa de buscar, né, de transformar ideias em sonhos? É uma coisa até curiosa, porque eu venho de uma família que não tem nenhuma tradição musical. Também por isso que não tem sobrenome. Não tenho ninguém, praticamente ninguém na minha família que eu conheça, que eu conheci, ou que eu ouvi falar que fosse músico. Então foi uma coisa assim que surgiu por acaso, realmente, mas foi desde cedo. Como é que você recebeu esse choque, esse travamento, essa proibição, né, esse motivo de parar, né? Todo mundo teve que parar, né? A gente aqui não parou, mas criou a enquete do Top 5 de extorsão, a gente fez um calendário do ROG aqui, tá ligado? A gente fez o calendário de extorsão que a gente tá montando o 2022. Aí, como é que foi essa coisa de... Acabou essa intervenção aí. Como é que foi essa coisa de retomada, velho? Quando começou, eu tava viajando de férias e eu voltei e já tava lá. Fala nisso, isso dava outra entrevista, né, que você ficou meio preso lá, né? Foi, foi, foi. Passei uma semana a mais do que deveria e cheguei aqui, assim, a muito custo. Então, é, já estava e já tinha anunciado o final, o fim da última tribo. Já tinha, parece que tava adivinhando, já foi certinho. Já tinha no início de março. Uma coisa puxota, né? A gente anunciou o final da última tribo e no final de março começou a pandemia, assim, fechar tudo oficialmente. E eu não tinha pretensão de lançar ainda durante a pandemia alguma coisa minha, solo, né? Mas só que aí a pandemia se arrastou até agora, né? E aí ainda ninguém sabe, ninguém tem nenhuma estimativa, assim, de que, de quanto tempo ainda pode durar. É, então eu resolvi... É uma pandemia, é uma pandemia mutante, né? É, então, não, não pretendia fazer isso ainda durante a pandemia, mas como ela não tem previsão, aí eu resolvi lançar material assim mesmo. Seja da casa, seja, né, participando de dois festivais da gente, é, e... Como, como última tribo, né? Mas, assim, pra essa empreitada, seria só músicas de estúdio mesmo ou teria uma versão de palco, cara? Comecei a lançar em julho e a ideia era ficar só na internet. Mas já recebi já uns convites pra fazer eventos e tal. E tô repensando, aí também não sei se eu for fazer um show, se vai ser numa versão de acústica, só voz de violão ou se com banda, isso aí ainda tô vendo. Tô resolvendo se vou fazer um show e se for fazer ainda como é que vai ser feito. É, a gente sempre tá de olho na cena, no cenário, que a gente sabe que, além das bandas, né, além de vários nomes, né, dentro da cena, que já existem, né, e até por conta da própria pandemia que teve essa volta aí, o pessoal saindo com material, o vocal do Lação Zumbi lançou um disco só, né, A banda Aide lançou um disco agora, tá ligado? E, assim, todo mundo tá mostrando um pouco do que tava parado ali fazendo. Pra gente é muito bom ver você aí tá desabrochando nessa área solo, né, porque pode dar uma coisa, né, pode funcionar, pode ter uma função, além de ser só a música. É, e aqui tem muita gente boa, assim, que já trabalha solo há um bom tempo, né, Aqui tem pessoas até, até de referência, que são referência pra mim também, tem pro Zeca Viana, né, Lofai, da Campeonha Lofai! Tem, tem o Domingos, tem, tem o pessoal que faz um trabalho muito bom, assim, solo, né, sozinho, realmente. Vamos ver um aí, ó, Blue Blues. Tem, tem história? Essa, essa é, é um instrumental, não é do disco, não é instrumental do disco, porque é um blues, o estilo do disco é outro, mas é um, é um blusinho instrumental. Mas os elementos, os elementos eram, é, com todos os instrumentos é você que toca, ou tem alguma passeia? Aí, 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 aí outro detalhe, que tudo, fui eu que fiz, do, da gravação de todos os instrumentos, a, a masterização, tô aprendendo ainda a fazer isso, né, então, tem alguma... Ah, vai ter surpresa, vai ter surpresa aqui... E os vídeos que estão no YouTube também, todos, eu gravei sozinho, com o celular. Você tá, tá que nem a Bima El, tá que nem a Bima El, você tá, que nem a Bima El, você tá, que nem a One Man Band. Então, nessa aí, Blue Blues, aí eu tô tocando guitarra, teclado e baixo, e a bateria é programada. Eu imaginei que seria. Vamos ver aí, Blue Blues, com o Ailton aqui, ex-membro, fundador, né, arriador, né, apaziguador, também solucionador da última tribo aqui pra vocês. RONTANO BABYS! A situação aqui, hoje, com o Ailton, ex-membro, fundador da banda Última Tribo, queridinho da casa, a gente tá aqui construindo, né, tecendo ideias legais, a propósito, né, o tempo não para, a música não para, né, e não tem como não ter esse alimento da alma fora de nós. Então, é, a gente sempre fala, né, e há quem diga também, né, que, até o poeta, né, uma vida sem música seria um, ó, um erro. Um erro, cowboy, um fator falho. Mas vamos lá. Não é Nietzsche? Não é Nietzsche? É. Ah, é, o que eu disse, na verdade, você é de Nietzsche. Ué, você também é professor, né, qual é a sua área de, 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 apropriação? Não, eu sou formado em história. Mas aí, ele é, ele é senhor, não? Não, não, já faz um tempo que eu parei. Jogou a polha? É, eu tive que, é, eu tive que optar por eu continuar sendo professor ou ganhar algum dinheiro. O que é mais fácil? Nenhuma das duas coisas é fácil. A não ser pra político, né, aí é fácil, fácil. O político só faz fazer decretos, velhos decretos. Basta conseguir um carguinho aqui e outra ali e já é. É, mas assim, é, você, você sempre foi natural além do IPCEP? Não, não, é, eu sou meio nômade. Ah, tá pulando. É, sou natural em Surubim, mas nunca morei em Surubim. Você teve conexão com a Anagórica ali, com aquela cena ali, metálica? Sim, 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 a gente tocou com a última tribo lá na Anagórica. Mas tinha, mas tinha ligações assim, musicais, do tipo, é, sei lá, um inspirou o outro? Não, não, a gente surgiu em cenários diferentes. É assim, é, como eu disse, eu nasci lá, mas não tinha, eu tinha alguns, não tinha parentes lá, tenho até hoje. Mas eu não tenho muita ligação com a cidade, não. E aí voltei até a ligação na época que a gente tava fazendo show, tava tocando todo canto. Então a Anagórica também era uma das bandas que tava lá acontecendo e promovendo eventos. E foi um desses que a gente tocou por lá com o pessoal. Você, olhando pra pandemia, é, humanamente falando, né, você acha que as pessoas ficaram menos humanas? Quando deveriam ser mais, né? Eu acho que elas mostraram mais o quanto pouco humanas elas eram de verdade. A outra fase, né? É, as máscaras, apesar de a gente tá botando máscara, as máscaras sociais, elas caíram bastante. Não só por conta da pandemia, né, desde todo um processo que veio anterior, das eleições de 2018, um pouco antes. É, três anos, né? As máscaras foram caindo, então tem gente hoje assumidamente racista, assumidamente nazista e essas coisas. Elas foram tirando essas máscaras, ficavam ocultas e hoje elas estão se sentindo à vontade pra dizer esses absurdos. E há quem diga que, é, não se pode misturar política com música. Aí você mata a música. A música também pode ser treinamento, mas não é só isso, porque justamente, a partir do momento que a música tem letra e ela pode dizer alguma coisa, ela tem uma responsabilidade com isso que tinha dito. Ao vivo, baby, com Ailton aqui, ex-membro, né, fundador aí da última tribo. A gente vai estar sempre batendo essa tecla, né, porque um dia a gente ressuscita eles aí. Mas vamos abusar e surfar na onda aí. Vamos ver mais um aqui. Ailton com eu avisei. Essa aqui deve ser bem política, né? Totalmente. 3 e 36. 3 e 36. Eu lhe disse. Ao vivo, baby, Edson Lopes na área, Johnny Blaze e o quê? O Cachaceiro Fantasma. Na área. Mas aí, velho, olha, boa, boa, boa pegada essa música aí. Acho que vai entrar no Insônia. Tá ligado? Vai deixar o pessoal acordado. Ah, o Insônia tem esse, né, essa missal, né? Aí, o músico, o artista, né, ele ganha notoriedade, além da música, né, às vezes pelo seu posicionamento, né, crítico. Você foi crítico quando você... Qual foi o critério de crítica que você usou para elencar essas músicas? Você acabou de dizer uma coisa aqui interessante, que foi, ah, essa aqui não presta nada. Ah, essa aqui... Como é que era o critério que você usou para selecionar as faixas, né, e dar a elas uma vida com voz ou deixar elas, né, de uma maneira instrumental? Como eu tinha falado antes aqui, eu componho muito, né, escrevo muito, não só música também. Tem muita coisa, tem muita coisa produzida e boa parte delas não é publicável, assim, pra mim, não passaram pela minha própria avaliação. Isso todo mundo tem, quem compõe tem isso. Faz uma coisa ou outra, escreve, compõe, etc, e não aprova aquilo ali. Dessas que aprovei, eu aproveitei muitas coisas pra... Tem música aí que é de 91, 90, mas que ficaram sem música, ficou só a letra lá encostada durante muito tempo. E aí, nesse período, eu peguei e coloquei uma música e colou e foi. Outras surgiram agora, feito essa, eu avisei, ainda foi pré-pandemia, mas foi pós-eleição de 2018. Mas o critério é, primeiro, ela sonar bem pra mim. Então, já é um, já é um, o primeiro requisito. É, e assim, quando, quando eu tava na banda também, a gente era muito crítico, assim, não, no sentido de ser ruim com, o cara chegava com, ó, eu fiz isso assim, aí o outro, ah, isso aí tá muito ruim. Não, era assim, ó, isso aqui pode ser, isso parece, uma coisa que a gente pegava muito era quando a música aparecia com alguma outra. Aí fazia um riff, ah, mas isso tá parecendo com o riff de tal música, aí tentava mudar, se não conseguia isso aí, deixava pra lá. Então, muita coisa era cortada aí nesse, nesse processo. Ficou amizade com o fim da, da, da banda? Ou, ou, ou cada um seguiu o seu caminho e bala pra frente? Não, não, não tenho amizade por ninguém, não, é... Inclusive, aí a gente se fala aí, né, pelas redes, com... Acho que com todos, todos, não me lembro agora de Ita, de modo nenhum, Ita Grande, não. Você levou, você levou, é, a música da última tribo, né, o sotaque, né, independente da banda, pra Alconi Sul, né, você levou pra Argentina e pro Uruguai. Acho que foi a única banda da Pernambucana que teve essa façanha no ano 2000 e... Foi em 2018. Foi em 2018 ou foi em 2020? Foi em 2018. Foi em 2018, né? E seria possível, quem sabe, né, a ida do aí do solo, dentro dessas pradarias aí do sul? Olha, é possível também. Se eu realmente for encampar essa, essa coisa de voltar a fazer show, é possível. É possível, é possível, é possível, eu continuo com os contatos, a gente fez amizades, né, com o pessoal que a gente tocou por lá. E, inclusive, tem no YouTube da banda, né, da última tribo, tem lá um programa que a gente tava fazendo, que era o Interatribu. E... Ainda se mantém ou parou? Não, parou, né, mas continua no ar, né? É, uma da banda de lá, uma das bandas que tocou com a gente, né, a Monossápiens, gravou duas músicas nossas. E foi gravado o vídeo e foi lá. Foi gravado em espanhol aí, também? Sim, sim. O sotaque no terreno, no terreno. Sim, e nós gravamos duas músicas deles, que também tá lá, no canal da última tribo. Você acha-se que, por mais tempo que a banda passe, ela tem a trajetória, ela anda com os próprios pés, chega uma hora que não dá mais, chega uma hora que é necessário partir, zerar? Sim, não que toda banda chegue nesse momento, mas, assim, quando chega, a pior coisa é tentar identificar que chegou esse momento. Mas saber que chegou. Muitas bandas, o público é que acaba percebendo primeiro, né? Pô, esse pessoal aí tá só fazendo merda, deveria ter acabado. Ou outras bandas que continuam eternamente, e, enfim, todo mundo achava que ia acabar e continua. E aí você vê, até hoje, Rolling Stones fazendo coisa ainda relevante. A questão é essa, né? E a banda é feita o Ramones, que disse, ó, não dá mais não, se a gente for continuar, a gente vai fazer besteira, então é melhor parar. Tipo o Auriem também, né? É, então eles souberam o momento de parar, eu acho que essa é a grande dificuldade, é saber o momento certo. Mas que esse momento pode chegar. Ó, daí, Silva, encaixa na área. Beleza. Daqui a pouco tem a live, vou a live 44. Vai tá aí. Ó, é, vamos ouvir mais um aqui, ó, a música Nada. Tem história? Nada. É a NASA do nada. Entrevista. Distorção. Ailton, é... Dentro de tantas oportunidades, né, de empunhar, né, um instrumento, você aqui mostrou que tá tocando tudo. Né, como é que é essa coisa de ser muito instrumentista no momento? Foi a pandemia? Também, também. É, assim, eu comecei com... Antes da banda, né, eu tinha estudado canto coral, é, flauta doce, comecei a estudar clarinete sempre, pegar um clarinete mesmo, né, uma parte só teórica. É, e comecei a mexer no violão. Depois da banda, eu fui estudar teclado, continuei tocando violão em casa, aprendendo em casa. E, durante a banda, saí o baixista, eu peguei o baixo, fui tocar baixo, passei muitos anos tocando baixo. Então, é um dos instrumentos que eu me sinto mais... Um pouco à vontade pra tocar também, eu acho, passei muito tempo tocando. Foi uma grande dificuldade cantar e tocar ao mesmo tempo. Aí, passei a admirar muito mais, por exemplo, o Guedley depois disso. E ele faz muitas coisinhas. Porra, não, nem se fala. O próprio, o próprio Ian Anderson, do Jatelotop, também, né, que toca flauta. E, também, ainda na banda, também precisei tocar bateria, em alguns shows, inclusive. Tocar bateria e cantar também. Bom, pessoal, é... Hoje é hoje que eu falei. Tá lá em São Paulo, talvez ouvindo agora. Johnny Blaze, aqui é a Hilton. Ele é membro fundador, vocalista, tá ligado? E um das pessoas da banda Última Tribble, que tem mais de 30 anos. E, só que a banda veio a falecer, né, entrou em coma, induzido. A gente aqui também tá, né, no clima de pesar, né, mas aí, morre a banda, nasce um artista, né? Aí, aqui, o Ailton é remanescente da banda e tá aqui mostrando músicas que ele fez na pandemia. Músicas descartadas da Última Tribble, que tá aqui ganhando nova forma. Ganha um corpo e forma. E, assim, já que você gostou, fica ligado que vai entrar na playlist do Insônia na Madrugada. Não vai fazer nada aí, bebendo besteira em Garanhuns. Aí você liga no Distorção e fica lá doidão, né? Fica escutando nada. Danilo, cientista! Beleza? Abração aí. É, Sandro Romão, também lá na área. Beleza? É... Tá em Garanhão, hein, rapaz? Tá na boa. Garanhão, barra. É... Tá no calor, não. Obrigado, Isaías Silva. Obrigado. A Raide, eu sou... Primeiro, eu sou pesquisador. Segundo, era colecionador. Terceiro, virei radialista de tabela e depois virei acumulador. Aí tá, tô nessa... Nesse trânsito. Eu vou fazer depois um vídeo, né? Como o acumulador dança, né? Dorme no sofá. Né, cara? Arthur, é... Voltando aqui à entrevista, era para eu ficar fazendo as minhas reminiscências. É... Você acha que, assim, o tempo que a gente tá vivendo tá propício pra uma boa letra, era um bom protesto, ou, assim, uma música contemplativa, sei lá? Isso é uma coisa interessante que eu venho falando e observando já há um bom tempo. É que esse momento nunca passou, não. Na verdade, o que aconteceu foi que muita gente passou a prestar menos atenção nas letras. Não quer dizer que, por exemplo, eu tô lançando um EP aí todo instrumental. Não tenha sua relevância e importância pra uma coisa ou outra. Mas, em relação às músicas que têm letra e que querem dizer alguma coisa, as pessoas passaram a prestar cada vez menos atenção a isso. E aí você vê fatos interessantes aí, nos últimos tempos, de gente que se decepcionou com a banda ou com o artista porque ele tomou esse ou aquele posicionamento. Mas, é... E você não ouviu o que ele tava dizendo, não? Você vê o pessoal que tava lá... Claro, Roger Waters, eu tô pra dizer que o cara não entendia inglês e tal. Mas, tem casos aqui, músicas de artistas nacionais que o cara se diz decepcionado com a posição do artista, mas ele já mostrava aquelas coisas nas letras dele. É complicado, né? Porque, assim... É, porque ele não tava prestando atenção. Tem banda de black metal mesmo que os caras têm um posicionamento nazista. Sim. E, assim, ou origem, ou origem, né, de... Círculos, círculos, né, que eram... Tinha uma rispidez, né, tinha um lance de supremacia branca, essas coisas e tudo lá. Mas, aí, a maioria do pessoal tava ligado no sol, tá ligado? Isso nunca veio à tona como vem tanto hoje, né? Pois é, justamente nesse momento que eu... Como eu falei, que as máscaras foram caindo, né? O pessoal foi mostrando, realmente, o posicionamento. Às vezes, você ia pra um show, sei lá, você vai pra um show, é uma banda de heavy metal, um show de death metal, etc. E bandas que você não conhece, você tá lá no show, tá ouvindo... Aí, tem esse som legal. E, na maioria das vezes, você não tá entendendo o que o cara tá falando. É. Tá em inglês, porque tá cantando com um som cultural, etc. O som, a qualidade... Graças a todos! No fim das contas, você não sabe o que é que ele tá dizendo. Agora, depois... Aí, nesse caso, realmente, você não tem como saber. Tem umas coisas legais, legais da vida, no qual a música dá esse gancho, né? Por exemplo, ontem a Maria... Ontem, na sexta, né? A Maria Mendoza morreu. E, assim, eu vejo relatos de pessoas, né, que ficaram comovidas com a perda dela. 26 anos, quase que entra no clube de 27, né? E, assim, ao mesmo tempo, esqueceram que ela tinha um, também, empoderamento na letra dela, que era o cara que traía, o cara que é infiel, o cara que batia na mulher, essas coisas todas. Tinha lá um peso nisso aí. Aí, eu tenho amigos, amigos e amigas, mas, rapaz, essa mulher era porreta e não prestou atenção. Aí, eu digo, cara, pô, às vezes, não é questão de prestar atenção. É uma questão da pessoa não se permitir. Tá ligado? E aí, mais um exemplo, né? Você vai botar a música, a música tal. Sander Bralissante do Itiu mesmo, que fala da guerra, né, do Domingo Sangrento, né? A guerra de protestantes e católicos lá na Irlanda. O Domingo Sangrento explodiu uma bomba lá, morreu um monte de gente. É a música falar sobre isso, tá ligado? Aí, tem gente que acha que é só um domingo, né? É uma rima, rima rica, né? Não, eu tenho um exemplo disso mais próximo. Eu lembro de um show que a gente estava fazendo com a última tribo lá no saudoso Texasburg, lá em Prazeres. Nesse show, a gente tocou uma música pela primeira vez, que o nome da música era Pátria Amada. E ela é toda irônica, né? É toda na ironia. Ela diz, viva, né? Viva a mediocracia, viva isso. Mas é um viva irônico. Ele tá dizendo que, na verdade, quer dizer foda-se. Mas, no final do show, o pessoal, teve gente que foi lá falar com a gente. Mas, rapaz, vocês falando uma coisa dessa, apoiando isso... Figura de linguagem, meu filho! Pois é. Vai estudar figura de linguagem. Mas aí, a gente ficou feliz, na época, por dois motivos. Mas era... Primeiro, porque ele entendeu. Foi provocação. Primeiro, porque ele entendeu o que a gente estava dizendo. Entendeu o sentido errado, mas entendeu as palavras. E, segundo, porque ele teve a atitude de chegar até a gente pra falar isso. Hoje em dia, eu faria um cancelamento, uma coisa assim. É, ó... Olha, galera, se a internet não tá lhe completando, saia dela. Essa aí é dela. Evite danos mentais aí pra sua mente, né? Agora, aquela coisa, né? Tem gente que tá na Matrix e não quer mais sair, né? É possível sair. Né, cabói? Quieta aí. Eu tô parado. Quieto. Jolie Blaise tá participativo aí. Valeu, Jolie Blaise. Você que tá aí em Garanhuns, na boa. Aí, ó. Isaías Silva, no Rio de Janeiro. Beleza. Mas vamos ouvir mais um aqui do nosso amigo Ailton. A música Mais Inverno. Né? Mais Inverno. Já que o bicho tá pegando. Eu vi, ó. Pareceu um chuveiro dentro do ônibus. Tá um suor. Aí, Ailton aqui. Ailton quer... Eu sugiro que você pode botar um nome assim. Um Ailton Rossi, né? Um Ailton... É... Doze. Um Ailton, né? Carabina. Quem sabe, né? Aí, ó. Vamos lá com Mais Inverno. 4 e 2. Pegando a reta final dessa entrevista massa. É... Eu tô vendo que a interação, ela cabe em qualquer lugar. Então, se apropriem, né? Que eu vou... Mas como é que foi essa coisa aí, Ailton? De misturar timbragem, misturar efeitos, né? Testar novos sons. Eu vejo que a pandemia também lhe deu um laboratório. É um imenso laboratório, né? Porque, como eu falei, eu já tinha tocado até guitarra também. Então, eu tenho alguns sons, mas era guitarra base, aquela coisinha simples. É... Eu tocava baixo e tal. E até bateria. Mas, é... Por exemplo, na guitarra mesmo, Ou seja, coisa de procurar um timbre, pra fazer um solo, pra... Essas coisas todas, aí eu tive que aprender agora. E... Uma forma que eu achei de testar foi justamente aí... Que se pode perceber pelas músicas, Se você entrar lá no meu canal do YouTube, É... Justamente que... Praticamente toda música, A guitarra tá com um timbre diferente. Então, você tá com dois canais. Tem o Ultima Tribbre e tem o... Não, o Ultima Tribbre continua lá no ar. Mas tem o Ailton também agora? Tem o meu canal. Ah, beleza! É nesse meu canal que tem toda semana Uma música nova até o final do ano. Desde julho. Ah, a gente tá dizendo, né? Tá dizendo... Desde julho. Alta produção! Então, eu tive que... Assim, e outra coisa, É que eu mudei... Eu tinha uns pedazinhos, né? Pra guitarra. E eu abandonei. Eu tô... O... O... O Johnny Blaze tá pedindo o canal. Ele tem o bando do link da entrevista. Eu vou mandar o link aqui. O... O... É... Arthur, vê com o Pablo aí. Se ele já pintou a tela lá do negócio. Cutou com o homem. Aí eu abandonei os pedais também. Tô usando tudo virtual. Ah, é? É. Todas as cições de guitarra aí... São pedais virtual. Abandonou também os pedais? Sim. Mas isso é opcional ou isso é definitivo? Não, assim, foi por conta do... De ser um home studio, né? Pra gravar com o pedal, Eu tinha que botar o pedal pra o amplificador. Ou gravar direto na mesa e tal. Era mais complicado. Então era mais fácil usar o pedal virtual que já tá dentro do computador. Eu gravo direto a guitarra pra ele. Aí facilitou. E, no contrapartida, dá muito mais opções, porque tem centenas de opções de pedais e que o pedal físico eu só podia comprar daqueles dois ou três. É verdade. Tem essa barreira da economia. Do fator econômico. Galera, o Distorção tá sempre no ar, sábado e domingo, das duas às seis. A gente reveza aqui eu, o Pablo Henrique e o Arthur Felipe. Estamos sempre revezando. Vem cá, modelo. Vem cá, modelo. Dê uma voltinha aqui. Camila, 12 anos do Distorção. Beleza. Então, galera, a gente tá aí na reta final dessa entrevista massa. Vamos ouvir a música Céu em Chama, já em homenagem aí ao calor que tá danado. Beleza. Céu em Chama com o Ailton aqui no Distorção. 4 e 13 Yeah, baby. Tudo que começa, a hora acaba. Mas a gente vai fazer ainda a nossa tocada final. Pedir que esse curso tenha essas finais com o nosso amigo Ailton. Bom, só tenho a agradecer a todos aqui. A Amparo FM, programa de distorção. Todo mundo que faz aqui. Dando os parabéns aí pelo dia do Radiadorista. É que a gente tá fazendo esse mês 12 anos no ar. Por isso que a gente tá com essa camisa modelo aqui. 12 anos aqui na Rádio Amparo também. E é o Rádio Amparo que abriu as portas pra gente no ano de 2009. E a gente tá aqui desde então. Contra todos e contra todos. Nessa coisa de resistência mesmo. Mas considerações finais, obrigado pela lembrança aí do Radiadorista. É uma coisa assim. Pra muitos é... É algo... Vou dizer assim... Pra alguns é sonho, pras outras é um glamour. Pra mim é mais uma... Uma aula compulsora, né? Eu queria agradecer a toda a audiência aí. O pessoal aí participando das redes. Aí eu tô... É uma coisa que eu queria... É... Fechar a entrevista de uma maneira... Uma maneira mais criativa, assim. Você... Olha aí... Muita gente que tá aqui na entrevista, na live. Gostou do sol, véi. Aí já é um assinal que, né? Dá pra construir aí uma carreira... Né? Ou uma, né? Corridinha. É... Vamos pesando mais ponto pro lado de voltar a fazer show, né? Tá ligado? Vai juntando mais pontos aí, pra esse lado. É a pergunta que eu esqueci de fazer. Eu agradeço também. É a pergunta que eu esqueci de fazer. Eu sempre faço. E a família, véi? Como é que vê você aí? Assim, aceita, olha... Como é que é? Assim... Eu sempre faço essa pergunta. Pra estimular... Que você que é pai aí... Dê um instrumento ao seu filho aí, ó. Mesmo que ele bata na sua cabeça... Mas dê um instrumento musical pro seu filho. Inicie... Na carreira musical, assim, menino. Tire ele da rede. Hoje em dia é mais tranquilo. Mas no começo foi complicado, né? Esse negócio de... Coisa de quem não quer estudar, que também não era verdade, que eu era meio CDF. Mas... Mas tem muito a ver música, tem muito a ver com a... O domínio da matemática, né? Sim, sim. Mas assim... Muita gente fazia... Tirando o punk rock, que é doideira, né? É, muita gente entrava pelo oba-oba, assim, e tal. E aí era por isso também, não só por isso. Só entre a emergência da área. Era final, mas já estica mesmo. É coisa de programa. Aí, com os três finais, eu queria que você também descesse... O pessoal achar. E o pessoal tá curioso. Quer ver? Quer ver? Eu acho que, além da música, deve ter uma camada de imagens, ideias, assim. É, como eu falei, os clipes também foram tudo feitos em casa, sozinho. Então, tem umas coisas lá, pra se ver. Preste ou não, mas tem. É, o canal, como não tem o... O link é muito grande, eu coloquei aí na descrição, não dá pra copiar. Mas, então, podem acessar a minha página, o meu site. Que lá tem todos os links, todas as redes, tá lá. Ailton 9, ailton, número 9, ponto webnode, ponto com. Aí! Ah, o Cunha que soltava! Ailton 9! Não é nem Marcelo Nova! Nem é nem um bicho grilo velho. Cara, legal, Ailton 9 aí, ó. Quem sabe, né? A gente já deu o nome pra Banda Pérez. A Banda Pérez, a gente deu a ideia do símbolo, que a banda era Radiola. A gente fez um festival em 2008, lá onde hoje é o Xambá. A rádio fez o Woodstock de Bibirim, que é 30 bandas e dois palcos. Uma noite de 30 de abril de 2008, você fazia o quê nessa banda? Vá, abre o bico. Lembra ou não? Você não tava onde, rapaz? Diga aí, ó. Trilha de abril, vai de feriado. Gostou seus finais? Bem! Olha, quem tá dizendo aqui é o Rock do Oxi, que ele é o vovô do Rock. É o grande Rock do Oxi aqui, ó. Pare com isso! Quem é eu ou ele? Gente fina, o seu Rock. É eu? É eu ou é aí? Rapaz, se brincar, eu já tô sendo bisavô, porque na época da última tribo já chamava a gente de vovô de Rock. É, essas alcunhas, o tempo vai dando, né? Prateando tudo. Jogaram água, 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 água. Próximo carnaval. Constância, o final, meu querido. Um abraço pra Rock do Oxi. Aí eu falava justamente isso, que hoje em dia é tranquilo com relação à família, mas no começo foi complicado, assim, mostrar que era realmente alguma coisa séria. Levou tempo até o pessoal aceitar que isso era uma atividade séria e um trabalho. Não deixa de ser um trabalho, né? Não ganha dinheiro com isso, mas é um trabalho. E é uma forma de extravasar. Uma das coisas que salvou muitas mentes nessa pandemia foi justamente a música, né? As famosas lives que... A gente teve também um grau de audiência dobrado aqui, não deixa só. Teve meses que a gente chegou a triplicar a audiência por conta, né? Não vou dizer que foi a pandemia apenas, né? Mas, assim, da maneira certa, podemos dizer que foi muito importante poder ser canal pra esse vazio da vida que tava tendo, né? E a gente encerra voltando pra o começo do programa, né? Abriu aí falando de Nietzsche, né? Do que sem a música a vida seria um erro. E a mensagem é essa. A galera tá falando é isso. Então, como tudo na vida é uma boa ilusão, ilusion song pra fechar. Beleza, baby? Olha, não adianta. Embora queremos viver a realidade, é na ilusão que a gente acha a solução. Tem uma coisa verdadeira. Tem uma coisa verdadeira. Valeu, Ailton! Valeu, valeu. Ei, valeu vocês aí na live que só fizeram pergunta legal, deram aí esse approach, né? Meteram bronca aí. Acho que é isso mesmo. Até a próxima entrevista de distorção. Daqui a pouco a gente tem a live da Enquete 44. Beleza? Obrigado, Ailton, mais uma vez. Fica aí, é só as palavras finais dessa live massa. Vamos lá, vamos fazer música. Vamos nos cuidar. E respeitar os outros. Yeah!